Samara Felipo vira de costas e exibe bumbum redondinho no espelho. Se inscreva em nosso canal e deixe o like no vídeo Vamos à Notícia! Samara Felipo está curtindo o calor do Natal para relaxar ao sol neste domingo. Através de suas redes sociais, a atriz registrou um ensaio fotográfico de biquíni, revelando seu incrível corpo aos 45 anos. Em seu Instagram oficial, compartilhou alguns cliques no espelho, destacando-se em um biquíni estampado e colorido, exibindo uma barriga impecável. Ao exibir um presente recebido da cunhada, ela desejou um bom dia aos seguidores. Em seguida, virou-se para uma selfie de costas, revelando seu bumbum redondinho com um biquíni fio dental, aproveitando a luz do dia. Brincando com a situação, Samara Felipo comentou, Bundinha, comenta aqui abaixo o que achou da beleza dela.